Mas o Corinthians não tem méritos. O Corinthians chegou na final de um campeonato medíocre. A própria presença do Corinthians numa final de campeonato é a prova do nível baixíssimo desse campeonato, que, até onde eu me lembre, teve seu melhor jogo ontem no primeiro tempo de Palmeiras e Ponte Preta, que foi um jogo bom de se ver, digno, com uma atuação que deu alguma esperança para o palmeirense pelo que o Palmeiras fez no primeiro tempo. Menos do que fez no segundo. Mas pelo que fez no primeiro. Era para ter feito 3x0, liquidado o jogo ali. Acabou fazendo um gol também, um lotérico, embora desviada. Mas, enfim, é claro, chega agora numa final de dois cachorros grandes, eu não diria que o Palmeiras é favoritaço, mas diria como o Jean-Ode, Palmeiras é favorito, sim. E olha que é difícil você ver o Jean-Ode admitir favoritismos. E ele admitiu, não sei se na TV, mas, para mim, provocado por mim, ele disse, não, porque eu provoquei. E eu disse a ele, Palmeiras é favoritaço. E ele respondeu, não, sem o aço, apenas favorito. Eu me fio no que diz Jean-Ode para, se eu tiver que apostar, apostar que na segunda-feira estaremos aqui falando do Palmeiras campeão. Agora, também quero comentar mais uma frase patética do sábio com sigilha André Sanches. André Sanches disse ontem, ou escreveu ontem numa rede social após o jogo, quero ver a cara de alguns, as explicações de alguns amanhã. Porque o Corinthians não se explica, o Corinthians se sente. Bom, primeiro, falta ele lógica. Porque se o Corinthians se sente e não se explica, ele não há de querer ver a explicação de alguns. Mas a pretensa ironia dele é em relação a todos nós que falamos, e eu permaneço falando, da campanha medíocre do Corinthians para chegar à final. Quer dizer que, então, ele está satisfeito com a campanha do Corinthians? Ele acha que o Corinthians foi bem na fase de classificação do campeonato? Cadê aquele André Sanches que dizia, admito, que o trabalho do Thiago não está sendo bom? Teve até ali um momento na pandemia, no isolamento, na paralisação, em que se cogitou até de que ele não continuasse como técnico do Corinthians. Agora virou uma maravilha? Não, não é uma maravilha. A classificação do Corinthians é fruto da camisa do Corinthians, mas é fruto de um futebol paupérrimo em geral, que é até o que permite achar que o Corinthians possa ser campeão. Porque é mata-mata e tudo pode acontecer. Mas qualidade de futebol, abaixo da crítica.